Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora! Vamos lá! Caralho, lotado ali! É, Pai, muita gente... Já foca numa arma já ou num baú qualquer Já tenta abrir já Oh! Atrás! Atrás! Ah! Conta! Atrás! Conta! Atrás! Cadê? Eu fui te chamando de esquema e tenho outro atrás! Me matou! Me matou! Me matou! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Boa! Finaliza esse cheiro da puta! Finalizei! Só de raiva! Tá vindo, cara! Finaliza! Tô sem munição, porra! Olha o outro menino! Ele tá salvando! Vai lá e bate ele! Eu tô sem munição, viado! Tô sem munição! Ele tá preparado pra procurar vocês! Vai subir aqui! É porque eu tô sem... Eu tô sem nada, viado! Tô achando... Ih, caralho! Olha aqui como eu tô aqui, viado! Aqui! Vai ligar! Passa aqui, ô doutor! Eu te jogo munição! Vem cá! Pega aqui, ô! Ô doutor! Sobe aqui! Pera aí, rap... Pera! 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 Pega. Pega guerra! Pera! Pera! O que não pegou a arma que eu tinha? O que todosummeram Lars? Pera! O que é que você pegou a arma que eu tinha? A A A R! Enche um pouco, vai. Enche até o 75. O cara é uma coisa já. Tá, calma. Enche tudo. Olha o outro cara vindo aí. Olha o cara aí, 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 o cara aí. Você não conseguiu carregar a raça, filha da puta. Olha o cara aí, velho. Olha a filha da puta, corre, caralho. Vai mandando e pulando essa porra, usando, diabo. Vai, usando essa porra. Tá aí, ó, tá aí, ó. Carrega logo aí, bota a medkane, bota a medkane, bota a medkane. Você tem baixo, bota o outro medkane, bota o outro. Carrega as armas agora que você tem aí, ó. Vai lá, vai lá. Tá aí em cima, cara. Tá aí, bem em cima. Vamos lá! Come bananinha! Eu queroffer! Vai com tudo Mata o cara Vai porra vado, vai final da puta, entra com tudo, vai, vai atrás esquerda vado, tem pro outro lado. Aí, aí. Aí. Cadê ele? Aí, a esquerda, hein cara. Finaliza, finaliza. Tem isas de arma, isas de arma. Tá o outro vindo, tá o outro vindo lá nesse cara. Você largou aquela chance para tomar Seu cartão vai acabar o teto Cadê o seu cartão? Vai me guiando Olha para a seta A seta está para cima Sobe a esquerda Vai seguindo a direita Aí está em cima Depois você vai dar a volta a direita Sobe aí mesmo A direita Atrás de você Atrás, atrás, atrás Atrás, amor Aí a escada, esquerda, esquerda Não, aí é Ele salvou o cara agora É Está Eu tenho a� Mas eu não Luci Olá! Nãoие Como você vidare Muito bom Nossa, que você disse Obrigada O obrigado Eita Ai! Não وت Caralho, viado! Eu vou cair lá, eu vou cair lá Calmei, você tá indo pra onde? Lá, lá, onde a gente tava, eu vou te lá pra pegar a arma Então espera, porra! Toma aqui já, toma aqui já Toma aqui, toma aqui Calma, porra! Já chegou, já? Já cai pegando a arma já Mas que é realista, né? É realista Se você quiser mais realista, ok Não foi, né? Não achei Boa, caralho! Sim! 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 Boa, caralho! Sim! 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 Boa, caralho! Ô, Lucas! Não, não, não! Me dá minha escopeta aí, toma aqui a Sniper Escopeta? Eu quero abrir o bunker, vamos voltar, vamos voltar Toma Sniper Eu escopetei, eu larguei aí, ó Ok, Sniper aqui, ó Bora no bunker Eu larguei a Sniper Eu larguei a Sniper Não, eu vou lá com o bunker já Ele aqui vai ser melhor Agora saltou, eu sei que tá na creta A gente vai só porque o Gil saltou Tem que ir, não tem que ir Tem que ir, não tem que ir Tem que ir Ah, vai pra lá Tem que ir, mas tem que ir A gente vai ver Tem que ir pra ver Eu queria um fuzido aí, pra ter fuzido e um. Olha aí, eu larguei o azul e eu marquei aí, ó. Tinha dois aqui, só pra cá dentro. Ah, tá. Tô pegando ele, tá. Vai fuzido, cara. Caralho, viado, consegui, mãe. Agora eu tô fuzido. Aqui na frente aqui tem gente tretando, eu vou testar mais nada. Eu tô muito bom. Vou ficar em cima, vou ficar pro alto. Eita, só atirando aí. Eita, só atirando aí. Dois na cabeça aqui. Não derrubava. Derrubei lá. Matei. Eu matei o outro aqui também. E ainda peguei a dourada dele. Oh, delícia. Eu e a copa é esse daqui, por favor. Eu e a copa é esse daqui, por favor. Vai, minha. Eu e a copa é essa. Vai, minha. Eu e a copa é essa. Vai, minha. Eu tive que dar 3 tiros de snap pra matar o cara E tudo na cabeça Não tá matando o snap Eu matei um, então você matou o outro E eu vi que acertou na minha coca Mas não tá matando O snap não tá igual Ó, tá nascendo a ilha O cara aqui, Lucão O cara aqui Ó, tem aqui Ei, esse cara aí tava sozinho? Parece que ele caiu direto, né? Come on, baby Come, come on, later I'm about to side Sugar, baby Ó, o cara aqui Ó, o cara aqui Vou pegar ele, vou pegar ele Tive parado, tive parado Tive parado O que você matou, caiu direto? Tava na água? Caiu direto, cara Parece sim que ele caiu direto O que tava aqui na água, né? Sim, parece que ele caiu direto Você não matou um? Matei um, entendeu? Mas parece que ele tava tentando descer Mas era um, então Não sei, cara Ô, doido Eu não tô acreditando Que você fez isso, não, velho Tô mesmo Tô mesmo Tô mesmo Tô mesmo Doido Ah, eu quase... Ô, doido Me pede, seu filé da punta Mas, eu não gosto Mas, eu acho que eu vi cara Eu já tiro no pechão Olha lá, olha lá, olha lá Pega um desde o ar, velho Desde o ar é filé Não, não posso não Tem arma pra caralho Olha esse vacilo Meu, cara Que... Eita, porra Quase caí, velho Eu caí Toma tipo Toma um médio tipo Já tem um Já tem um Ah, tem um Chegando ele Chegando Não tem atenção Vamos pra caralho 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 Eu tava por aí Eu tava no carro Eu tava no carro Ih, olha eles atirando aí, né não Olha lá, olha que ele tá lá já Ah, tô vendo Na água, na água Na água Eu matei o cara Eu matei, ó Derrubou, Lucão? Eu matei o jeito Na carreira agora não pode ter mais Olha o zap aqui, ó Medalha Nossa, rapaz Que isso Que coroa Tem toda, rapaz Coroa? Tem Onde? Vamos lá Não tem coroa não, velho Ah, o outro cara aqui então Foi esse Que eu não tenho Boa, rio, uma arma Ó, os caras tão funcionando Bora pegar um lugar safe Ó, o outro cara aqui Ó, o outro cara aqui Já tá aí? Não Ele passou correndo Ele passou com o Azinho Vamos embora Vamos embora Bora Ele vai marcar a gente aqui Bora Deixa eles tretarem E vamos ver Ficar na safe Ah, porra Vamos pegar a safe aqui Deixa eles se fuderem pra lá Aqui, vai pra mudar Agora é só esperar Falta um 10 aí no pão 5 times Bom, a gente sabe que tem um Pra esse lado aqui Pra dar pra negócio E outro pra Pra aqui pra trás E a gente já tá na safe O bom é isso Oi, Yago Atenta a sala aí, Lucas Não mandou convite não Parece que só não vou ver aqui Ah, é outra coisa que Yago fez ontem Esse viado Abandonou a partida Faltando 4 caras pra acabar Vai na pele Que rapidinho que eu volto Coloquei expulso em cima do morro No final Foi a hora que eu saí do jogo Tá pra cá, Ramon Vem Pra cá, Ramon Vamos passei Vamos passei Entra no rio aqui Entra no rio Vamos ficar esperando Vamos ficar na covardia Correu mais dois Então é nós dois Contra dois E um Vou tá aqui em cima Desse morro aqui Então Yago Abandonou a partida Abandonou aqui Em cima do morro Tá aí Já tem em cima do morro Aqui, Ramon Em cima do morro Aqui, Ramon Em cima do morro Em cima do morro Em cima do morro Calma, calma Marca os caras aí Marca os caras aí Marca os caras aí Que eu vou botar naquele Cazinho aí Só o marco os caras aí Cazinho aí Tá Tá um, você tá com Só a marca aí Só tem dois Viu, cão É, nós dois Só tá dois Vai, cima do morro Vai, cima do telhado, cima do telhado Já vim, cima do telhado, cima do telhado Calma aí Espera aí Tem snipe? Pega o snipe Não, não tem snipe Mas tem uma mirinha boa Vai, vem dali Vai, vem dali Cadê eles? Marca eles Tá lá Não, não tô vendo Eu vi passando ali no telhado Ele vai, vem dali Fica esperto Ah, tá Entendi Já vi na janelinha ali Na janelinha mirando Já viu você Cuidado Já vi ali Tá mirando você Com o sniper Ah, eu tô vendo ele mirando Mané Ó, e tem outro na torre aqui Nessa torre Nessa torre aqui Tô vendo, tô vendo Acho que a gente tem que ir lá, hein, Lucão Não Deixar eles um Lá no telhado, lá o outro Lá no telhado, ó O outro andou no telhado, lá Eles vão ter que vir, né Cuidado Não cai, não cai, não cai Eles tão vindo aqui, pô Eles tão na ponte já, ó Ali, olha Eles vão estar ali, ó Eles já não estão lá Quebra, 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 quebra Quebrei Derrubei Derrubei um, derrubei um Derrubando, derrubando, derrubando Um, falta um, falta um, falta um Lá de cá, lá de cá Sim Boa, caralho Porra, essa é a mão fora, caralho Porra, mas eu viado, me sacrifiquei também, tá? Ah, jogou pra caralho no começo lá, pra salvar Porra, mas eu me foda, velho Tchau Tchau Tchau